E aí galera, tudo beleza? Aqui é o Leonel e vamos para mais um vídeo da nossa série do Watch Dogs E galera, no último vídeo que a gente liberou a torre da CTOS, a gente liberou um esconderijo e a gente não foi lá ainda Bora lá conferir esse esconderijo todo Na verdade, acho que foram dois esconderijos O mais próximo de nós é esse aqui Bora lá dar uma conferida Não fica na água Nossa, literalmente isso aqui é bem escondido mesmo Bacana? Ai caramba Tem até um carro aqui para poder sair mais rápido E aqui é o nosso esconderijo Não tem Estiloso esse esconderijo aqui Mas foi outro crime já, começou Eu fiquei impressionada com toda a visão da Bloom a princípio Igual você provavelmente deve ter ficado Eu acreditei em todo aquele pacote de marketing O aperfeiçoamento da vida através da hiperconectividade e tudo mais Claro, eles fazem isso Há vários visionários por aqui, humanitários A Bloom está ajudando a educar os menos privilegiados Ela passou a ser sustentável Eles financiam tudo Desde programas sociais a pesquisas médicas Essas coisas são verdade Mas você sabe em qual cadeira Eu estou sentada agora? Na porra da cadeira do Raymond Keene Isso te faz acordar bem rápido Então tá, né? Então tá, né? Vamos gelar Bellic Eu não vi onde é que... Vou trocar de roupa, né? Só tenho essa ainda Descansar? Descansar, né? Faz tempo que eu não dou uma dormidinha básica Vamos acordar às 6 da manhã Nossa que foda Nossa que foda Então bora lá Vamos para nossa próxima missão principal Pau Já tá chovendo Pô, cadê o carro que eu deixei aqui? Tem a marca do pneu Mas o carro não tá em mais Levaram, bora Dê pra essa missão principal Aqui Vou pegar essa ponte Ah, que show, caramba Nossa Quase que é em cima do caminhão Eu sei que não é muito longe o objetivo Mas, cara Esse carro aqui eu preciso pegar dele Desculpa aí, cara Eu sei que é sacanagem Mas seu carro é foda Uou Eu estou aqui com o prefeito Rushmore Provavelmente um dos prefeitos mais poderosos no país Que lindo Estávamos falando sobre pesquisas de opinião Veja Os cidadãos de Chicago são os melhores do mundo E sabem que estou descontando por eles por Chicago Minha política Certo Senhor prefeito Podemos voltar ao assunto anterior Eu gostaria de focar nas pesquisas eleitorais Muitos dos seus detradores falavam sobre infrações das pesquisas Será que o pêndulo, como o chamou, foi uma surpresa pra você? Veja bem Eu compreendo que as pessoas... Não, eu tô muito interessado que esse prefeito tá falando não Vamos lá Espera aí, aqui é delegacia? Centro Correcional Paley Recentemente atualizaram o lugar com a segurança moderna da Bloom Travas em rede, vigilância automática Se o cara estivesse em uma prisão antiga, teria um problema Mas nisso a Bloom tinha razão Realmente facilitaram nossa vida com a tecnologia Não se mexa Parado Largue a arma No chão Agora Mãos atrás da cabeça Anda Como assim? Vamos lá Acho nunca foi tão fácil prender alguém Diga a George que estamos quites Não se mexa Piers Hayden Não se mexa Não se mexa Não se mexa Já te falei cara Você nunca vai achar a não ser que esteja bem em cima da sua cabeça É, é, até a minha avó é inocente Vai, entra logo Se hackear Bora lá Tenho que hackear lá na frente pra poder sair daqui Mas nem ficou Aqui Vou lá Jaque na frente Ae Não 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 Me subiu Não Tem bastante policial aqui E agora, como é que eu vou fazer para hackear ali em baixo? Como assim? Teve um que estava me detectando ali Não cara, lá para trás Aí eu não vou conseguir hackear nada Isso aí policial, ajuda nós Ah é, parece Agora você falou minha língua Ah, é claro Para de brincadeira, eu deveria ter te trazido aqui O erro foi seu É melhor falar baixo, se você for parar na solitária Eu não vou conseguir te tirar Vou procurar o cronograma dos detentos Entra em contato Nossa, o meu aqui vai ser embaçado Não tenho arma? Não tenho nada Se bem que é bem idiota se perguntar Não tenho arma Estou preso até não Tem aqui lá em baixo Por isso vou ter que descer lá mesmo Aparentemente tem ninguém olhando aqui Ah porra Meu trabalho é vencido prefeito Rushmore Jorge encontrei o cronograma Onde é o pátio de exercícios? O que seria esses áudios que eu vou pegando? Já deve estar cansado dos falastros e suas hipércoles Estamos em uma encruziada Um caminho que leva a ruína social e econômica E outro, se você caminhar junto comigo Que leva a uma nova era para os cidadãos de Chicago E porra É, é, é... Será que dá? Ai Nossa, meu Literalmente esse foi por pouco hein Caramba Tem que hackear alguma coisa ali na frente Perda de tempo Tem que esse policial acho que eu consigo Não sei se da pra pegar esse policial aqui dentro Não tem nenhuma câmera, não tem nada por aqui Eu não consigo abrir esses portões assim Só que eu não sei se eu consigo bater de frente no policial Isso é da merda Bom Ae Agora sim Consegui liberar Tem outra coisa pra vir hackear Tch Oh vacila hein, não era só abrir a porta não Ah sério que vou ter que esperar de novo? Passar ali na frente dele Tipo Não vai ser nada suspeito né Agora que tem um outro lá atrás Ah não sai não Isso Ah vai ali na janelinha de novo cara Isso Agora outro policial não tá lá Vai Vai Tem que hackear mais alguma coisa Tem que hackear mais alguma coisa Nossa tem que ter Ué Ah tá Se me lembro bem esse cara tinha uma marca estilo Picasso na cara Feio que nem o cão Mas faz dele um alvo fácil Ele tá aqui em algum lugar O Pátio outros cara Porra cara Mudança de planos Nossa transferência de prisão foi um fracass Hora do plano B E o que a gente faz? O que volta é preciso pra fazê-lo falar? Agora mesmo Eles eram quase parentes cara Eu também não acredito Alguém armou mas eu Como faço pra te tirar do telhado? Tem uma teoria filha Não cara Para de se preocupar ele não existe Mas tem um monte de policial Quem são vocês? É Cadê meu advogado? Onde? Onde estamos indo? Me responde Me mostra Cala essa boca Cadê meu advogado? Estamos te levando ao advogado Nem pensando Mas primeiro nós vamos cuidar de você Cala essa merda de boca Ui Ah esse é o problema do estado Quero que eu toquei Mas isso é um problema Ah esse é o problema do estado Guarda os corruptos pegaram nosso cara Merda porão eles estão no porão Então tenho que passar correndo Nossa tem um monte de policial Olha o mapa Ah cara eu não acredito Sério que fui pego? Nossa também vacilei né Nossa também vacilei né Nossa ainda bem que voltou daqui ó Parece que estão armando alguma operação aqui Olha só você querendo trazer justiça pro sistema penitenciário O andar está vazio A porta está aberta Nenhum alarme silencioso disparou Tome cuidado Nossa O que esses dois porcos estão fazendo no estádio? Fechando o negócio sem nos incluir? Acha que não temos amigos poderosos? Eles também... É policial que não falta aqui ó Não Já... Já te falei Não era um negócio Nós... Nós somos chamados cara Alguém morreu Enganado Para de mentir Acha que não podemos dar o jeito em você? Ataque a câmera Eu não aguento mais Eu estou falando o que eu sei Eu juro Por favor cara eu juro E seu amigo? O que aconteceu com ele? Onde ele está agora? Maurice? E eu sei lá Pegaram ele Devem ter matado ele Quem o matou? Eu não sei A droga dos nomes Me dê nomes Eu não sei Fui Mas você viu Não foi? É... Bora lá Tem uma arma ali Uma escopeta Tem muito cara nessa sala Mulheria de fogo Mas eu só tenho essa arma É... Lá vai Alguém atirou Alguém atirou Vamos pelo lado Oficial querido Ah... Hooo Oh o homem cuidado Ele foi atingido Oh oho 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 Oh oho 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 Peguei ele pelos lados Agora O oficial Continue Dequeio ele Eu não assinei para essa merda Estou com problema aqui Você está na linha de fogo Boa! 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 A ver! Eu acho que é isso aí! Pode ser quase que as nuvens. Olha lá! Cá, esse é o meu idiota! Anda, acabando com isso! Vai! Por que não faço nada? Estão afirando em mim! Tô! Ah, o cabra da venta me ajudou pra algo Eu preciso de reforço agora! Tem mais caro ali Peraí que a gente cuida de vocês Vê se eu consigo... aqui ó Pegar as armas aqui, né? Bolsa de munição O que tinha pra pegar, peguei Vambora lá Socorro! Alguém! Relaxa Você entrou? Como você entrou? Sabe, é muito simples Essas prisões de segurança de alta tecnologia Acabam sendo bem fáceis Já nos conhecemos? Que? Já nos conhecemos? Não Não Eu nunca te vi em casa É, eu acho que não Você vai ser mantido por... 60 dias Saia em 30 se tiver bom comportamento O que está escrito? 60 anos? O que você tá fazendo, cara? Estou te mostrando um futuro alternativo Você sabe, se você tiver vontade de compartilhar suas histórias ou... Fazer um trato com os policiais Estamos entendidos? São as oportunidades Juntos da atenção! Fiquem aí! Preciso de uma unidade na lavanderia Estamos em comunicação, certo? A caminho É, estão atrás de mim George, tudo pronto Sai da prisão Acho que você deve estar louco pra sair daí Tem uma cesta básica a caminho pra você Onde? Não se preocupe, vai ver Ué, é essa câmera aqui Ah, tá Atenção, todas as unidades Suspendo localizado Oficiais solicitando reforços E aí galera, vocês votaram no Rushmore? Se votaram, desculpa Will Essa merda muito, mas muito pesada Eu não entendo esses áudios, tipo Do nada Cheio Fuja da polícia Ué Ah, tá Porra Tá vacilando É, mas arma voltou O suspeito está fugindo É Ai, caramba Cuidado patrulha Ele está indo na sua direção Nossa, quase correndo Vamos avançar para a colisão Pare o veículo Vou tirá-lo da pista Bora, 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 bora Bora, bora, bora Passo Avançando para a polisão Cone o carro agora Tá no zoom Faz o veículo agora Tá no zoom Larger, fora Nos dois Vai no zoom O helicóptero ficou para trás também Esse carro não é tão rápido, ele é um colar de mim de novo Vou tentar bater nele Ah, agora que ele vai se despegar, né? Alguém está verificando os becos? Desquadra sem visão do suspeito Aquele salto ali foi... Ah, para! Barreira na frente Ah, o helicóptero atrás Pô, sacanagem aquela barreira ali Esquadra, ali estamos eles Aqui a polícia encoste o carro agora Estou com problema aqui Vamos avançar para a colisão Deixa eu fazer o mesmo descaminho de volta Ah, nossa Viatura de alta potência enviada para ir atrás do suspeito Parado, pare o seu veículo Eu preciso tirar esse cara da pista Eu vou emparelhar com ele, cuidado Para fora Licença, licença que eu estou em uma fuga Agora vai Encoce o carro e entregue-se Não, 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 não Nossa, todos os dois Vamos bater nele Ui, fizeram um baita super-witch de mim Merda! Fui assim enchendo Aqui a polícia encoste o carro agora Bora, 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 bora Um dos nossos homens está ferido O desgraçado está tentando escapar daqui Esquadra, não estamos vendo o suspeito Ele fugiu Agora não tem barreira policial Quadra, o cara subiu Estamos voltando à delegacia O plano até que funcionou Minha identidade está a salvo Agora, os assassinos da Lena Eu quero o responsável Daemon Daemon se gabou sobre o segundo hacker Alguém mais dentro do Merlot Preciso descobrir o que o Daemon sabe Missão concluída Ae, o Atom foi completado Ae, nós tivemos um encontro bem desagradável Bom, eu não te matei? Nós costumávamos nos dar bem Eu te ensinei tanta coisa Olha só você O hacker dos grandes agora E você no noticiário O vigilante Você mencionou um segundo hacker no trabalho do Merlot Mas já sabíamos que havia outro hacker Você encontrou algo novo Ah, intrigante, não é? Vem, vamos nos encontrar e eu explico Me fala E aí vou considerar se encontrar Ah não Minha informação Minhas regras Além do mais Precisamos compensar pela última vez Estou tão animado, Aiden Vem logo Vamos comprar O que eu posso fazer para você? O que a gente tem aqui para comprar Eu posso ajudá-lo? Pode cara, deixa eu escolher primeiro Pode estar um pouquinho de calma Vou saber Vou só comprar a munição mesmo E... Ah, tá cheio então Fechou Essas coisas não vão ficar aqui Ah, eu sei que não, relaxe Ok Tira logo Eu te amo Já faz um tempo agora Eu percebi isso quando eu ganhei o meu gato Como estão? Meu Deus Nojento pra cacete Eles colocaram um tubo na garganta dele Quando ele tenta falar Aquele negócio borbulha E a enfermeira tem que drenar depois, sabe? Pra limpar O meu pai tava falando sobre desligar os aparelhos Porque ele já está cansado de cuidar dele Eu não disse nada Ninguém nem sequer me perguntou E o que você faria? Ele é o meu velho, sabe? O meu avô Quer saber de uma coisa? Eu vou ter uma conversa com meu pai Mais um local e um crime ali na frente Bora lá resolver esse crime Esse crime Crime é boa, né? Ah, deveria ter pego meu carro ali Opa, parece que tem um pacotinho aí para nós Onde é que tá esse pacotinho? Ah, tá longe Pera aí Primeiro deixa eu resolver esse aqui Depois eu vou lá Primeiro esse Se o pacote estiver lá Acho que já até sumiu pela distância É esse o lugar Se esse cara for agir Eu estarei por perto Ali encontra-se a vítima Provavelmente é lá o O cara que vai atacar a vítima Tem uma mensagem para você Eu não tenho mais nada Eu não tenho mais nada Para exigir Não tinha mais nada Quer morrer porra? O foi que ela não tem ninguém Oh caramba Eu me toquei, vacilei Ah legal, vou ligar pra polícia Polícia, qual é a sua emergência? Ele está atirando, você consegue ouvir? Evia ajuda! Você pode me ouvir? Eu preciso que você fique na linha Esse acabou hein Consegui pegar o cara E cancelei a ligação do civil Estava fazendo ligação pra denunciar pra polícia Consegui parar a ligação Então tem uma secundária ali Fazer ela e encerrar esse vídeo Porque provavelmente Ah quer saber, eu faço mais uma da missão principal Bora lá para o ato 2 Vamos ver se está longe Não, está aqui, vamos embora Eu queria fazer mais uma secundária e encerrar o vídeo Mas pra saber qual é o seu palco mesmo Finalizando ela, encerro o vídeo Um grafite incomum apareceu por toda a cidade E o nosso especialista em tecnologia da WKZ especula Pacotinho ali Pensei que Pela devida distância Perder, mas não, está aqui ainda E atrás, escondidinho É, aquele restaurante mexicano novo É, um pouquinho de dinheiro Me ajuda Ah cara, queria bater não Mas você parou, sacanagem Nossa, lá embaixo Foi mal galerinha Ei, presta atenção Ei, presta atenção Sem sair, povo Não, não vou poder solucionar esse crime não Vou fazer a missão agora Preciso fazer isso rápido O orgulho do Damien é seu ponto fraco É só fazer o jogo dele Convencê-lo a dizer o que sabe Depois matá-lo Bora lá para a primeira missão do ato 2 Muito perigoso Encontre-se com o Damien no Plaza Onde você está? Acho que não vai gostar da minha resposta Quer saber? Esquece Não preciso de nada que venha de você Você só me traz problemas Nossa conversa acabou Ah, tarde demais, Aiden Você não vai acreditar onde eu estou Deixa pra lá Eu te mando a transmissão Encontro uma TV e dê uma olhada Essa é a casa da Nick O que está fazendo? É melhor se apressar, garoto A sua irmãzinha precisa de você Damien! E aí, mano? Aí é sacanagem Damien, o que está fazendo? Caramba, será que ele pegou a... A sua irmãzinha? Ah, não quero mais esse carro não Ele me usou Aquele filho da puta me usou e eu deixei O que ele está fazendo na casa da Nick? Ele não vai machucá-los Eu mato ele se ele tocar neles Ele precisa saber disso Não, ele está tentando me atrair pra lá Ele quer que eu trabalhe com ele Quer que eu encontre os caras que nos atacaram Foda-se Eu preciso matar ele Ah, não dá pra vir por aqui Bora, 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 bora Tem que chegar rápido lá Tudo bem que não tem tempo Mas eu estou ansioso Passar bem o que vai rolar Vem, vai, vir Vem, vai � Aguentem firme, eu já estou indo. Seis anos de idade. Que tragédia? Onde eles estão? Nick, que desperdício. Tudo isso, que desperdício. Sabe, a verdadeira tragédia é uma pessoa como você. Está cercada por coisas tão frágeis. Isso faz você ser frágil. Onde? Não é assim que funciona. É melhor você atender. Oi. Nick, onde você está? Nick! Pare e pense. Se você fizer merda, ela morre. Eu não queria que chegássemos a esse ponto. Mas nós chegamos. Se você tivesse me escutado, as coisas seriam diferentes. Me diga onde eles estão. Onde eles estão? É só a Nick. E quanto ao garotinho? Eu não sei onde ele está. Vou te contar o que vai acontecer. Isso leva ao hard drive. Eu não te falei que tinha outro hacker? Aquilo te leva ao computador dele. Consiga-o. E você vai descobrir quem nos atacou. O que você realmente quer. Você perdeu o direito de me questionar. Quero aquele disco rígido. É tudo o que precisa saber. É esse o preço para você ter, Nick. Não pense demais, Aidan. Vou precisar de atualizações. Aí você fala com a sua irmã. Uma mão lava a outra. É isso aí, cara. Isso não vai acabar bem para você. É, esse cara jogando sujo. Uma cara dura. Cadê o Jax? O Demi não está com ele. Espero que esteja com o tablet. Isso. Ele está no L. Ah, merda. Alguém está atrás dele. Bora lá, bora lá. Aí está você. Eu estava preocupada. Com os hacks do DedSec que me deu, consigo controlar o L? Os trens? Pode, mas... Eu preciso disso agora. Como eu faço? Está bloqueado. Espera. Eu vou te enviar uma coisa. É um Explode de dia zero. Os trens não vão reconhecer o hack, mas só funciona uma vez. Envie agora. Já enviei. O que aconteceu, Aidan? Eu não tenho tempo. Encontre no All Motel depois, tá bom? Não vou chegar a tempo. Eu vou hackear o trem. Tirar o Jackson daqui, para longe desses caras. Olhe todos os carros. O garoto tem que estar aqui. Beleza, tenho um pouco de tempo. Posso chegar até a próxima estação. Não tem, garoto. O trem está saindo. Perda. Certo. Vamos para a próxima estação. Anda. Joga ele para fora. Temos que pegar. Ele não pode ter fugido assim. Nossa sim. Oh, meleca. Puta merda, fugiu. Pegue ele aqui na assustação. Jax. 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 Tá tudo bem agora. Tá tudo bem. Tá bom, escuta. Isso é importante. Lá na casa, você escutou aqueles homens conversando? Anda, Jax, fala comigo. Tudo bem. Vamos procurar sua mãe. Nossa, ela tá bugada na mão dele. Aqui é Aiden Pearce, irmão da Nick. Está tudo bem? Eu gostaria de encontrá-la pessoalmente. Eu estou no trem com o Jax. Tudo bem. Você sabe onde Nick costuma deixá-lo? Tá, nos encontramos lá. Preciso que você seja valente, está bem? Os homens na casa disseram isso? Isso é bom, Jax. Isso é bom. É, agora a história está tomando um rumo tenso. Oi! Olá, querido. O que está havendo, Sr. Pearce? Onde está Nick? É, foi uma semana difícil. Ela se obrigou a desfazer das coisas de Lina e eu acho que... Ela está finalmente dizendo adeus. É muito ruim? Que ruim. Ela devia me ligar. Sim, ela queria que eu te ligasse. Queríamos saber se você poderia... Tomar conta do Jax por alguns dias. Nós pagaremos, é claro. Claro. Vou ajudar como puder. Isso é ótimo, obrigado. Nick precisa sentir a dor. É difícil, mas é uma coisa boa. Tem sido difícil, mas nós vamos superar. Certo? Muito bem, rapazinho. Vamos fazer bagunça. Ah, vamos! Te vejo logo. Ok, lá vamos nós. E agora? E mais uma missão concluída. Primeira missão do Ato 2. Engraçado, né? Peguei o trem e parei no mesmo lugar. Bom, de qualquer forma, galera. Vou finalizando esse vídeo por aqui. Se você gostou, deixe seu like. Se inscreva aí para não estar perdendo os próximos vídeos. Falou e até mais!